Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Leilani e estou aqui para mais uma proposta dos Embaixadores do Futuro do Programa Linhas do Conhecimento. Hoje nós vamos viajar para uma cidade educadora, ou seja, uma cidade que possui elementos educativos, que educa para a cidadania democrática, para a diversidade, que promove o fortalecimento da identidade e do pertencimento. Que cidade será essa, hein? Vamos para algumas dicas. Dica 1. Esta cidade fica no Brasil e tem uma área de mais de 1 milhão e meio de quilômetros quadrados. Muito ampla esta dica, não é? Vamos para a próxima. Dica 2. Com mais de 12 milhões de pessoas, é o município mais populoso do Brasil, ou seja, a cidade com o maior número de habitantes. Dica 3. É o município brasileiro com maior influência no cenário global. Está ficando mais fácil adivinhar qual é esta cidade? Dica 4. É uma cidade cosmopolita, ou seja, ela abriga moradores de mais de 196 países, sendo influenciada por diversas culturas. Dica 5. Um de seus apelidos é Terra da Garoa, porque antigamente, durante a primavera e o outono, as garoas eram muito frequentes. Hoje, esse fenômeno é mais raro de acontecer, tanto pelas alterações climáticas, quanto pelas mudanças urbanas, como pelo aumento do número de edifícios e menor número de árvores. E agora, nossa última dica. Seu nome é o mesmo do seu estado. Vocês já sabem de qual cidade estamos falando? Se você falou São Paulo, acertou. E se não acertou, agora você já sabe. Para esta aula, nós vamos percorrer um pouquinho pela história da cidade e conhecer seus espaços históricos e culturais. Na medida do possível, eu vou mostrar para vocês como era e como é atualmente. Mas antes, em uma prévia, vamos fazer um tour virtual pela cidade. Acompanhem comigo! Música 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 Iniciando em nossa linha do tempo, a história de São Paulo começa lá no século XVI, 32 anos depois que os portugueses chegaram ao Brasil, quando Pedro Álvares Cabral desembarcou em Porto Seguro, no sul da Bahia. Assim, em 1532, Martim Afonso fundou a Vila de São Vicente, a atual Baixada Santista no litoral paulista. Dois anos mais tarde, Dom João III estabeleceu as capitanias hereditárias, sendo uma delas a Capitania de São Vicente. Na metade do século, o padre Manuel de Nóbrega e os jesuítas subiram a Serra do Mar e chegaram ao planalto de Piratininga, onde vivia um aldeamento indígena. Então, em 25 de janeiro de 1554, fundaram o Colégio de São Paulo de Piratininga, uma mescla do nome do Santo do Dia, o Apóstolo de São Paulo, e o nome do aldeamento que ali vivia, Piratininga. O colégio tinha como finalidade catequizar os indígenas que viviam na região e no seu entorno, dando início ao povoado. Na tela à esquerda, nós vemos a pintura de Antônio Parreiras, de 1913, obra intitulada Fundação de São Paulo. Ao centro, uma fotografia de 1862, mostrando o pátio do colégio. E na imagem à direita, uma foto atual do estabelecimento, que hoje é chamado de Pátio do Colégio, um complexo histórico, cultural e religioso, que pertence à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa dos jesuítas. Atualmente, o espaço abriga a Igreja São José da Anchieta, o Museu Anchieta e o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. Além de ser uma referência na preservação da memória da cidade, atua também na promoção da cultura, por meio de realização de eventos gratuitos ou de baixo custo. Voltando à nossa linha do tempo, em 1560, o povoado foi elevado à condição de Vila de São Paulo de Piratininga, representada na pintura ao lado esquerdo da nossa tela. Nesse período, seus habitantes tentavam viver da agricultura de subsistência, mas a tentativa de plantar cana de açúcar foi frustrada, e a estrutura da região ainda era muito precária. No século XIX, a Vila de São Paulo era ponto de partida de expedições ao interior do Brasil, com o objetivo de explorar pedras preciosas e metais preciosos, e também de escravizar os povos indígenas que viviam na região. Essas expedições eram chamadas de bandeiras, e os homens que as realizavam eram conhecidos como bandeirantes. Na imagem à esquerda está a Casa do Bandeirante, uma típica habitação construída entre os séculos XVII e XVIII, com características da arquitetura colonial paulista. Atualmente, a casa é chamada de Casa do Butantã, e faz parte do Museu da Cidade de São Paulo, sendo incluída no roteiro turístico-histórico da cidade. Em 1681, foi decretada a transferência da capital da Capitania de São Vicente para São Paulo. Alguns anos mais tarde, início do século XVIII, Dom João V elevou a vila à categoria de cidade, e nessa época, São Paulo ainda era carente de uma atividade econômica lucrativa, permanecendo então em situação de pobreza. Por ela, passavam os tropeiros, tropas em cavalos ou mulas que percorriam as regiões do país, transportando gado e mercadorias de regiões de produção para centros consumidores. Avançando em nossa linha do tempo, o século XIX ficou marcado pela chegada da coroa portuguesa ao Brasil, em 1808. Com isso, o país passou por uma série de transformações em sua arquitetura, na educação, na arte, entre outros setores. São Paulo também se beneficiou dessas mudanças. Alguns anos mais tarde, em 1815, por sua importância estratégica, sendo o caminho entre Minas Gerais e o Paraná, transformou-se em capital da província de São Paulo. Na imagem na tela está a obra Várzea do Carmo, de 1821. Na aquarela, o artista retratou a entrada da cidade pelo Brás, um bairro atual de São Paulo. Uma curiosidade é que foi na Várzea do Carmo que aconteceu o primeiro jogo de futebol reconhecido no Brasil. Para o botânico francês Auguste Saint-Hilary, que visitou o local na época, a Várzea do Carmo era uma planície sem acidentes, que apresenta uma encantadora alternativa de pastagens rasteiras e de capões de mato pouco elevados. Nas partes em que há mais água, o solo é entremeado de montículos cobertos de espessos tufos de relva. Bonita essa descrição, não acham? Agora, quem sabe me responder qual o fato histórico aconteceu em 7 de setembro de 1882 na cidade de São Paulo? Vamos lá? Seria o descobrimento do Brasil? A proclamação da República? A proclamação da Independência? Ou a transferência da Corte Portuguesa para o Brasil? Quem respondeu a proclamação da Independência acertou. Naquele dia de 7 de setembro de 1882, às margens do Rio Piranga, Dom Pedro gritou independência ou morte, iniciando então o processo de separação entre o Brasil e Portugal. Além de ter sido palco para este importante fato histórico, a cidade de São Paulo virou sede administrativa da província. Na imagem na tela, vemos a obra Independência ou Morte, uma pintura em óleo sob tela, de 1888, do artista Pedro Américo. Após a Independência do Brasil, foi inaugurada a Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, com o objetivo de promover o desenvolvimento da nação, formando governantes e administradores públicos. Sua arquitetura, em estilo neocolonial, possui elementos do barroco luso-brasileiro. Atualmente, o edifício é tombado como um patrimônio histórico do Estado de São Paulo e abriga um importante acervo cultural. Nele, podemos encontrar pinturas e esculturas de artistas renomados. Um dos mais tradicionais pontos históricos do edifício é o relógio do Frontão, o mais antigo da cidade, e mantido em sua forma original. A faculdade também tem a primeira biblioteca do Estado de São Paulo, que conta com um acervo de longa data, desde 1825. Mesmo ano em que foi aberto ao público o Parque Jardim da Luz, o mais antigo da cidade de São Paulo. Inicialmente, o parque era considerado um jardim botânico, e no final do século XIX, passou a ser um jardim público. Atualmente, o parque recebe eventos, possui espaço para apresentações, coreto, parquinho, equipamentos para atividade física, entre outras características. Em meados do século XIX, o solo da região de São Paulo mostrou-se ideal para a plantação de café, e a agricultura cafeira foi o principal fator que impulsionou o desenvolvimento da cidade. Todo o movimento em torno da economia cafeira exigiu a construção de portos, indústrias e ferrovias, para o escoamento do principal produto de exportação da época. A imagem à direita na tela é uma foto de 1870, da estrada de ferro Santos-Jundiaí. Inicialmente, o período conhecido como ciclo do café contava com mão de obra escrava do tráfico de população africana. A foto à esquerda da tela é de 1882, em que mostra os escravos em uma fazenda de café. Com o fim do tráfico negreiro no Brasil, em 1850, e posteriormente com a abolição da escravidão, em 1888, os fazendeiros começaram a empregar principalmente imigrantes europeus, que chegavam em busca de novas oportunidades, vindos por problemas econômicos, fome ou ainda fugindo de conflitos em seus países de origem. Na foto direita da tela estão os imigrantes no cafezal, por volta do ano de 1900. Com a intensificação do processo migratório, o governo de São Paulo investiu na construção da hospedaria do imigrante para acolher pessoas que vinham ao Brasil e encaminhá-los para trabalhar nas lavouras e indústrias. A hospedaria foi inaugurada em 1887, no bairro do Brás, e estima-se que entre a sua inauguração, em 1908, recebeu aproximadamente um milhão de pessoas, predominando a presença de italianos. Especialmente na década de 1930, a hospedaria passou a oferecer abrigo também para trabalhadores de outros estados do Brasil. Na década de 1970, perdeu a sua função original e encerrou as atividades. Em 91 anos de história, passaram pela hospedaria do imigrante mais de 2,5 milhões de pessoas e mais de 70 nacionalidades. Atualmente, o edifício é considerado patrimônio público e funciona como o Museu da Imigração, preservando a história das pessoas que chegaram ao Brasil. Na foto à esquerda da tela, está a hospedaria recebendo imigrantes em 1887, e à direita, o Museu da Imigração atualmente. Com o ciclo do café prosperando na cidade de São Paulo, a capital da província passou por transformações urbanísticas, tornando-se a capital da elite econômica. No final do século XIX, os barões do café e burgueses industriais começaram a construir suas casas na cidade, entre a propriedade rural e o porto. Neste período, foi inaugurada a Avenida Paulista, cuja arquitetura se inspirava principalmente nas ruas francesas e outros países europeus. À esquerda da tela, está a Avenida Paulista, no ano de 1905, e à direita, um vídeo da Avenida atualmente, com muitos edifícios, uma via ampla com ciclofaixa ao centro e bastante trânsito. Que mudança, não é? O museu público mais antigo da cidade é o Museu do Ipiranga, ou o Museu Paulista, vinculado à Universidade de São Paulo. Seu acervo, com cerca de 150 mil itens, inclui objetos, mobiliário e obras de arte, especialmente que possuem relação com a independência do Brasil e este período histórico. Lembram da obra Independência ou Morte que vimos há pouco? Ela está em exposição no Museu do Ipiranga. Desde 2013, o museu está passando por obras e restauros e a previsão da sua reabertura é para setembro deste ano, como parte das celebrações do Bicentenário da Independência. Na tela à esquerda, vemos a pintura de Henrique Manzo, de 1882, intitulada de Pedra Fundamental do Museu Paulista. Ao centro, uma foto da construção do museu, de 1888, e à direita, o Museu no Parque da Independência, em 2019. Temos falado muito em vacinas por conta da pandemia que estamos passando. O mundo e também no Brasil já passaram por outras situações que envolveram problemas de saúde pública. Em 1889, o Brasil registrou os primeiros casos de peste bubônica. E em 1901, o governo de São Paulo construiu um laboratório para produzir o soro, que viria a combater a doença. Esse laboratório foi o início do Instituto Butantan, esse mesmo que está produzindo uma das vacinas contra a Covid-19. São muitos anos de experiência, né? Em 2019, foi criado o Parque da Ciência Butantan, que tem como objetivo inspirar o interesse e a curiosidade pela ciência e pela pesquisa, desenvolvendo ações educativas, ambientais e de lazer. Vamos conhecer alguns espaços desse parque? O espaço Terra Firme é onde funcionou o primeiro laboratório, onde foi produzido o soro contra a peste bubônica. Ele foi remodelado e atualmente abriga exposições temporárias. Outro espaço interessante é o Museu Biológico, que conta com uma exposição de animais vivos, grande parte representantes da fauna brasileira. O Museu de Microbiologia tem como missão estimular a curiosidade científica de crianças e adolescentes, divulgando também atividades desenvolvidas pelo Instituto. Na floresta, os visitantes podem percorrer a trilha, apreciando e conhecendo mais sobre a flora e a fauna do parque. O parque conta ainda com um macacário, cujos primeiros macacos chegaram em 1929 para pesquisas sobre a vacina contra a febre amarela, um reptiliário para observação de répteis como lagartos e quelônios, e um serpentário, com serpentes da fauna brasileira. Voltando à linha do tempo, no começo do século XX, em 1901, foi reinaugurada a Estação da Luz, cujo projeto foi inspirado na Abadia de Westminster de Londres. A Estação da Luz é uma das mais importantes estações ferroviárias da cidade de São Paulo. Sua construção reflete o momento histórico que a cidade vivia, evidenciando o poder do café na expansão de São Paulo. À esquerda, nós vemos uma foto da antiga Estação da Luz, tirada entre 1880 e 1900. À direita, a foto da estação atualmente, ao entardecer e iluminada. Muito bonita, não é mesmo? Além de sua arquitetura, que se destaca, a estação abriga obras de arte, que ficam expostas no seu subsolo. No mesmo terreno do Parque Jardim da Luz, que nós vimos há pouco, está a sede da Pinacoteca de Estado de São Paulo, sendo considerada o museu mais antigo da capital paulista, construída em 1905. Você sabe o que é uma pinacoteca? É uma galeria ou museu de pintura e a de São Paulo abriga um dos mais representativos acervos de artes visuais brasileiras, do século XIX e contemporânea. No início, o acervo contava com 26 pinturas. Hoje, possui cerca de 9 mil obras. Ainda com o ciclo do café prosperando, a alta sociedade paulistana desejava uma casa de espetáculos, para receber artistas de música lírica e teatro. Assim, em 1911, o Teatro Municipal foi inaugurado, sendo o primeiro prédio a ser totalmente abastecido por energia elétrica. Seu estilo arquitetônico foi inspirado na Ópera de Paris, e o edifício faz parte do patrimônio histórico do Estado de São Paulo. O Teatro Municipal é considerado um dos palcos mais notáveis do Brasil, tendo recebido importantes companhias, personalidades da cultura nacional e internacional, bem como eventos, como a Semana de Arte Moderna de 1922, um encontro artístico-cultural em que foram realizadas conferências e palestras sobre arte no Brasil e no mundo, exposições de obras de arte, festivais envolvendo a pintura, escultura, a literatura, a poesia e a música. O evento foi organizado por um grupo de artistas e intelectuais que representavam o modernismo brasileiro, um movimento artístico que valorizava a identidade brasileira, a autonomia dos artistas, a liberdade estética, a experimentação, como os poetas Mário e Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, o artista plástico de Cavalcante, o compositor Heitor Villa-Lobos, a pianista Guilmar Novaes, e com destaque para Anitta Malfatti, pintura paulistana, também desenhista, gravadora, ilustradora e professora. Na Semana de Arte Moderna de 1922, Anitta foi artista com maior representação individual na exposição, com 12 telas a óleo e 8 peças em gravuras e desenhos. Este ano é comemorado o Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, e para celebrar esses 100 anos, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo preparou uma programação especial, envolvendo exposições e eventos na Pinacoteca, nos museus, nos teatros e outros espaços culturais da cidade. A arte, mesmo a mais pessimista, é uma proposição de felicidade, uma frase do poeta Mário de Andrade, um dos organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Se até o início da década de 1920, o café era o principal produto de exportação e carro-chefe da economia em São Paulo, em 1930, a cidade foi atingida pela crise cafeira. O aumento excessivo da safra de café, aliado à quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, foram decisivos para mudar os rumos da economia paulistana. Nos anos seguintes, a cidade passou por grandes intervenções urbanísticas, especialmente no setor viário. O desenvolvimento industrial tornou-se o principal motor da economia, com destaque para a indústria automobilística. Um dos mais importantes pontos turísticos da cidade de São Paulo é o mercado municipal. Inaugurado em 1933, é um ícone gastronômico que comercializa alimentos, como o famoso sanduíche de mortadela, além de oferecer serviços de restaurante. Sua arquitetura é marcada por colunas, abóbodas e vitrais, que foram trazidos da Alemanha e tem como tema a agricultura. Continuando em nossa linha do tempo, em 1936, foi inaugurado o aeroporto de Congonhas, o segundo mais movimentado do Brasil em voos domésticos, especialmente em relação a voos executivos, ou seja, que atende passageiros que viajam a negócios entre São Paulo e outros grandes centros, como Rio de Janeiro e Brasília. Em comemoração aos 400 anos da cidade, foi inaugurada a Catedral Metropolitana de São Paulo, ou o Catedral da Sé, o quarto maior templo em estilo neogótico do mundo, inspirado nas catedrais medievais europeias. Também em comemoração ao quarto centenário da cidade, foi inaugurado o Parque Ibirapué. Além da fauna e flora, atualmente a área comporta espaços para a prática de atividades físicas e lazer, possui esculturas, monumentos históricos, jardim e grande infraestrutura cultural e educativa. Destaca-se no parque sua marquise, uma estrutura que faz a ligação entre os equipamentos culturais do parque. Como o Museu Afro, cujo acervo faz referência aos diversos aspectos culturais africanos e afro-brasileiros, a OCA, um pavilhão de exposições, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O Pavilhão das Culturas Brasileiras, um espaço que busca dar visibilidade à cultura brasileira em suas diversas expressões. O Pavilhão Sicilo Matarazzo, um edifício ícone da arquitetura moderna, local onde acontece a Bienal de Arques em São Paulo. O Auditório do Ibirapuera, um edifício concebido por Oscar Niemeyer para apresentações e espetáculos musicais, que dá um show de estilo. Construído em um bloco único em concreto, seu exterior em linhas retas se contrapõe com seu interior, com linhas curvas. O auditório comporta 800 pessoas e em seu subsolo é ofertada escola de música para crianças e jovens. Para completar os equipamentos culturais do parque estão o Museu de Arte Moderna e o Museu de Arte Contemporânea. Vamos agora assistir um vídeo sobrevoando o Parque Ibirapuera. do Ibirapuera o Museu Deu para ter ideia da grandiosidade deste local? São Paulo abriga o primeiro museu moderno do país, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis-Chateaubriand. O atual edifício na Avenida Paulista foi inaugurado em 1968 com a presença da Rainha da Inglaterra. Sua construção é em concreto e vidro e em sua base está um grande vão livre constituindo uma praça, ponto de encontro de pessoas e acontecimentos. Seu acervo é composto por mais de 10 mil obras de arte americana, africana, europeia, asiática desde a antiguidade até o século XXI. Outra área de interesse de São Paulo é o Memorial da América Latina, um espaço concebido para ser museu, teatro, galeria de arte, espaço de pesquisa, centro de convenção, espaço para eventos, festas e shows. Sua missão é ser polo de integração social, cultural e política dos países de língua latina e caribenha. Seu projeto é da autoria de Oscar Neymar e em seus mais de 84 mil metros quadrados estão a Praça Cívica, a Biblioteca Latino-Americana, o Salão de Atos Tiradentes, a Galeria Marta Traba, a Praça da Sombra, o Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro, o Auditório Simão Bolívar, e o Anexo dos Congressistas. Em 1970, as indústrias da cidade de São Paulo começaram a migrar para os municípios vizinhos, região conhecida como ABC Paulista ou Grande ABC, que comporta mais de 24 mil indústrias. Com isso, a economia paulistana passou por uma nova mudança e desde então voltou-se para o setor terciário, tornando-se polo de serviços, de comércio de bens e negócios. Você sabia que atualmente São Paulo é uma das principais cidades do mundo quando o assunto é alimentação e gastronomia? A cidade tem mais de 23 mil estabelecimentos voltados a esse serviço e a gastronomia paulistana é mundialmente reconhecida por sua qualidade, tendo recebido o título de capital da gastronomia e da capital ibero-americana da cultura gastronômica. Destaca-se também no turismo, sendo a cidade mais visitada por turismo de negócio e uma das mais visitadas por quem está buscando lazer. Na área de eventos está na rota a Bienal Internacional de Arte de São Paulo e o São Paulo Fashion Week. Outras áreas que se destacam em São Paulo são as de telecomunicações, serviços financeiros, pesquisas e atividades relacionadas à tecnologia. No final do século XX em 1991, foi inaugurado e realizado o primeiro desfile no Sambódromo do Anhembi. Projetado inicialmente para receber as escolas de samba do Carnaval de São Paulo, atualmente é um equipamento de lazer e entretenimento da cidade. E falando em espaço para entretenimento, não podemos deixar de falar que São Paulo abriga grandes estádios do futebol brasileiro, como o Allianz Parque, inaugurado inicialmente em 1933, mas que passou por uma reconstrução e foi reinaugurado em 2014. O Allianz Parque é a casa do Palmeiras e além do futebol, recebe outros eventos como shows de grandes nomes da música, nacional e internacional. O estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Pacaembu, foi inaugurado em 1940. Além de ser palco para o esporte mais amado dos brasileiros, abriga o Museu do Futebol, que possui exposições que narram a história do futebol brasileiro. Outro estádio em destaque na cidade é o Morumbi, a sede oficial do São Paulo Futebol Clube. Inaugurado em 1960, é o terceiro maior estádio particular do Brasil. E por fim, o mais novo estádio da cidade, inaugurado em 2014, é a Neoquímica Arena, a Casa do Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão. Foi construída para ser sede na Copa do Mundo de 2014. Durante o Mundial, sediou sete jogos e recebeu 61 mil pessoas num jogo entre Coreia do Sul e Bélgica. Mais recentemente, em 2020, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo lançou o projeto Museu de Arte de Rua. A iniciativa tem como objetivo valorizar a produção de arte urbana por meio de técnicas como o grafite, o estêncil e a fotografia. Em um verdadeiro museu a céu aberto, é possível contemplar as obras em prédios e muros da cidade. O projeto também faz uma homenagem aos profissionais da linha de frente na pandemia de Covid-19, com obras voltadas para este tema. Vamos conhecer algumas obras expostas nas ruas e avenidas de São Paulo? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COM ELA SÓ TEM UMA HORA QUE VOCÊ PODE TIRAR NA HORA DE COMER O TOMAR ÁGUA MÁS MAS É ASSIM, O PRIMEIRO VOCÊ PASTA O LUCUJÃO NA MÃO E TIRA A MÁSCARA COM CUIDADO PEGANDO PELO ELÁSTICO E COLOQUE DENTRO DE UM SAQUINHO VASIO LEGRE-SE DE TRAZER DE CASA, EINH PASTA O LUCUJÃO MAIS UMA VEZ PASTA O LUCUJÃO MAIS UMA VEZ E DAÍ APRAVEITA O SEU LANCHE PUM AÍ QUANDO TERMINAR DE COMER PASTA O LUCUJÃO DE NOVO E PASTA DIREITINHO E COLOCA A MÁSCARA NO ROSTO MÁSCARA Então, já sabe, né? MÁSCARA SEMPRE ELA PROTEGE VOCÊ, SEU COLEGA E A SUA FAMÍLIA TÔ TE ESPERANDO AQUI, ENH VEM LOGO MAS VEM DE MÁSCARA Tchau, tchau!